Oiê! O vídeo de hoje é sobre o arranhador tronco da Petstar. Esse arranhador me custou 44,90 e as medidas dele são 40 cm de altura, 9,5 cm de largura e comprimento 19 cm. Eu não saí medindo isso, tá? Essas são as informações que a marca passa, mas parece ser isso mesmo. Bom, comprei esse arranhador porque eu sempre tive muita curiosidade de ter esses arranhadores que grudam assim na parede sem ter que sair furando nada, pregando nada, simplesmente grudado com cola. E os gatinhos amam arranhador de papelão, né? Isso é inegável. Então eu sempre quis comprar um desse e ficava naquela compra, não compra, não compra, não compra. E nesse dia eu decidi comprar. Foi um dia que eu fiz várias compras, inclusive eu mostrei no IGTV as comprinhas quando chegaram e esse era um dos itens. Bom, vamos para as minhas impressões. Chegou aquele arranhador, a primeira coisa que eu pensei é, achei que era mais alto, mais comprido assim, sabe? Quer ficar mais alto na parede. Só que assim, tinham as medidas ali nas especificações, né? Eu que realmente não saía ali calculando, eu achei que ele seria mais comprido assim, sabe? Mas de fato não era. Outra coisa, ele não vem com nada de instruções. Então vem ali o arranhador, embaladinho no plástico, uma etiqueta e não vem com um folhetinho, nada com alguma especificação. Então é bem, bem básico mesmo, só aquilo ali. Ai, eu anotei aqui para não me perder. Assim que eu abri, eu senti um cheiro adocicado. Não sei porquê, não sei se foi só a impressão minha, mas eu senti meio um docinho assim, alguma coisa puxando para o chocolate. Não sei. Eu ando meio maluca com cheiros desde que começou a quarentena, eu não sei. Assim, do nada eu sinto cheiro de rosa, de subway, de umas coisas muito aleatórias, de X. Mas não tem nada disso aqui na volta, e daí eu fico, oi, o que que tava no céu? Umas coisas muito específicas e aleatórias. Então pode ser que esse cheiro aí seja só eu sendo maluca. Então, se vocês já compraram esse arranhador, sentiram o mesmo cheiro, comenta aqui para não parecer que eu sou a doida, por favor. É um arranhador de colocar na parede. Eu obviamente não estou com ele aqui para mostrar para vocês, eu estou mostrando só as imagens aqui no vídeo. Porque ele já está instalado, estou aqui já dando umas impressões que eu quis já sentir a vibe dele para gravar esse vídeo. Então, quando eu comprei ele, eu não pensei onde é que eu ia colocar, eu simplesmente pensei que eu queria um desses que colocam na parede. Eu tenho várias paredes, para que eu me preocupar? E aí, quando ele chegou, eu comecei, hum, aqui não, aqui acho que também não, ali não. E fiquei nessa. Eu estava inicialmente pensando em colocar ele na região da sala, no andar de baixo, em algum lugar. Porém, eu acabei decidindo por colocar ele no meu corredor do andar de cima. No corredor do andar de cima, praticamente porta, 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 não tem um grande corredor. Mas tem umas tirinhas assim de parede, tinha uma tirinha que cabia assim, ó, ele perfeitamente. E eu acabei decidindo por colocar lá, até porque naquele corredor não tem nada de gatificação. É bem complicado por ser tão pequeno. E seria a questão perfeita, fica entre a porta do banheiro social e a porta do quarto dos gatos. Decidi colocar ele lá e, se eu não me engano, tinha uma... Não sei, porque eu tenho isso na minha cabeça, que eu não sei de onde eu olhei, sinceramente não sei. O ideal seria deixar ali uns 40 centímetros, alguma coisa assim. E eu fui meio que de olho, eu imaginei os gatinhos ali se espreguiçando, porque essa é a ideia, né? De eles arranharem assim de pé. E qual seria a melhor altura? Peguei, tirei ali as fitinhas. É, o que protege ali a fita, né? Tirei e fui de olho ele mesmo e... Coloquei na parede, dei uma abraçada ali pro negócio fixar. Aí, me afastei um pouco. Hum, acho que ficou muito em cima. Vou descer um pouquinho isso aqui. Aí, peguei. Tirei ele. No que eu tirei, eu já vi que ele já começou a desgrudar um pouco, assim, do arranhador em si. Porque, né? Certo? E depois que tu botou, tu deixa ali até quando tu for descartar. Não foi o que eu fiz, né? Já acho que uns dois minutos depois eu quis tirar e mudar de lugar. Tirei e botei um pouquinho mais pra baixo. Ah, importante. No que eu fiz isso, eu já anotei que ficam os pontinhos pretos na parede, tá? Então, é aquilo. A parede provavelmente vai precisar de uns retoquezinhos depois, em algum momento que eu for tirar isso, deixar ela zerada de novo. Isso é importante porque, às vezes, sei lá, na casa de aluguel, não quer fazer nada muito assim. Então, essas fitas, elas grudam. Elas são fixa-forte, né? Porque elas grudam de verdade. Movi um pouquinho mais pra baixo e achei que ficou ali num tamanho, numa altura perfeita na parede. Bom, um outro detalhe sobre ele é que fiz ali, né? Fiz esse ajuste e depois eu comecei a dar uma observada nele e eu vi, nossa, que isso? Parece que ele tá soltando, tá meio estranho aqui. Mas não, eu fui ver, o que aconteceu é que papelão são meia-luas ali, de papelão, né? Que formam toda essa torre. E, em algum momento, essa meia-lua, ela tá meio que comidinha, assim, em um pedaço dele. No meu, né? Pode ser um defeito de fabricação que aconteceu só nesse daqui. E daí, isso faz com que fique um espacinho entre a parede dele. Não é que ele estava descolando, não é que ele estava torto, nem nada. Simplesmente foi porque ele estava com esse defeitinho. Mas nada de mais, não notei isso impactar depois em alguma coisa. Bom, agora vamos falar sobre os gatos. O que eles acharam? Porque, assim, eu comprei com altas expectativas, né? Arranhador, de papelão, numa posição, digamos assim, que eles não estão acostumados a ter esse tipo de arranhador, acho que eles vão amar. Eu coloquei no corredor. Não é um lugar que eu fico, porque, como eu falei pra vocês, é um corredor com portas. Mas eu coloquei lá e fiquei sentada perto, esperando, assim, pra ver reações. E aí, Henrique passou, viu que tinha alguma coisa diferente, deu a mínima. Izzy também, Lola também, Ian também. Todo mundo passou e deu a mínima, a mínima. Não se interessaram nem por cheirar direito, assim. Foi pouquíssima coisa que eles deram de impressão ali dele. Aí, achei pronto. O dinheiro jogado fora, porque normalmente arranhador de papelão, eu boto e eles ficam malucos já, já saem arranhando. Aí tá, pensei, vou deixar. Vou deixar mais um tempo, vamos ver. Aí, obviamente, eu não ia ficar sentada no corredor, olhando o dia inteiro, saí, deixei ali. Depois eu voltei e fui ver, ainda nenhuma marca de arranhão. Nada, zero. Pensei, de repente vou ter que colocar um catnip aqui, né? Pra dar essa incentivada, porque eu não vou jogar esse dinheiro todo fora. No outro dia, estava eu usando o banheiro social, estava ali fazendo meu skincare, a porta estava aberta, e os gatos ali nas redondezas, até que eu escuto o creque, 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 creque. Só não quebra tudo, tá aí, ó. Ok? Bom, vamos ir dizendo. Escutei um creque, creque, creque. Fui olhar o Ian, o Ian arranhando. Peguei a câmera pra gravar. Não arranhou mais. Porém, Izzy foi e arranhou. E a Izzy, assim, ó, a coisa mais bonitinha, que ela chegava a abraçar o arranhador, abraçava, assim, e arranhava. Arranhou bastante. E desde então, eu tenho visto eles arranhar. Os dois. Ian e Izzy. Sempre eles. O Ian, eu nunca consigo gravar. Não tem jeito. É, eu pegar a câmera, ele já largou. Não tem jeito. Então, assim, gostaram. Os dois ali gostaram bastante. Porém, os outros gatinhos, eu não vi. Não vi mesmo. Mostrei pro Adam, mostrei pro Oliver. Mas, talvez, por não ser um lugar que eles ficam muito, né? Não é um lugar de ficar, é um lugar de passar. Pode ser. Realmente, não sei. Mas, assim, eu tenho sete gatos. Se eu conseguir agradar dois, eu já estou feliz que eu comprei algo que agradou eles. Bom, e sobre a resistência dele, né? Porque isso é sempre alguma coisa que a gente fica pensando ali quando se trata de um arranhador de papelão, ainda mais fixado na parede. Como eu falei, não são os sete que estão usando. Pelo menos que eu saiba, né? Vai que na madrugada eles estão usando ali. Eu não tenho uma câmera naquele lugar. Não vou saber mesmo. Mas, assim, não notei ele em falso. Ele está bem firme ali na parede. A Izzy usou, abraçou. Ele ficou onde tinha que ficar. Não notei pedacinhos de papelão ainda no chão. Ai, gente, eu não tenho certeza de quanto tempo ele está aqui. Mas já tem uns dias que está instalado. E não notei nada de pedacinho de papelão. O próprio arranhador, assim, é micro coisinhas que dá pra ver, assim, que teve alguma unha passada ali. Então, achei uma boa resistência. Aonde dá pra ver mais que tem marca de gato? É em cima. Porque, como eu falei, a Izzy abraçou. Porque ela abraçou a meia lua de cima. Ela é lisinha, né? Em cima. E aí, deu pra ver ali as garrinhas dela na parte de cima. Mas foi isso. Achei ele com uma boa resistência. Pelo menos aqui pra casa. Eu não tive problema. Até agora, né? Estou há pouco tempo com ele em casa. Porém, eu vou contando pra vocês. Lá no Instagram, vou mostrando. Em algum momento, quando eu tiver que substituir, eu conto também. E se vocês querem comprar e querem saber, sei lá, daqui a dois, três meses, como é que está, me manda direct no Instagram. Que daí, eu converso, mostro. De repente, quando eu tenho uma fotinho, ó. Passou tanto tempo, ele está assim. Pra vocês terem essa noção a longo prazo de como ele foi ficando. E eu quero saber de vocês. Se vocês já têm esse arranhador aí. Qual foi a... Gente, faltando as palavras. Não era impressão o que eu ia dizer, mas... O que os gatinhos acharam aí? Se de cara eles já usaram? Se demoraram um pouquinho, que nem aqui? Se usam atualmente? Se não? Me diz aqui nos comentários como é que foi essa experiência aí. Porque aí a gente tem aquela troca. Quem veio aqui em busca de informações pra saber se compra ou não, consegue ter mais informações nos comentários também. Por hoje, era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like. Compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. E me sigam no Instagram para ver fotos, vídeos dos gatinhos e outros conteúdos que eu tenho postado por lá. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!